Senhor senador Paulo Paim, esse grande senador que vem fazendo esse debate, construindo esse grande projeto para tentar ajudar os motoristas profissionais, procurando ajudar a sociedade na verdade, porque este é um projeto que procura minimizar o problema dos graves acidentes que acontecem no Brasil, que não atinge apenas o motorista profissional. Isso tem atingido a sociedade como um todo e nos mais diversos setores, a saúde, a questão ambiental. Eu quero também agradecer e parabenizar o Micaroni, meu companheiro que tem secretariado os trabalhos desse grupo de trabalho com muita competência, todos os meus companheiros que compõem esse grupo. Eu tenho a honra de fazer parte desse grupo de trabalho, representando a Força Sindical, o deputado Paulinho da Força, Paulo Pereira da Silva. Permita, Sérgio, que eu diga, foi importante essa tua colocação, porque esse dia me perguntaram por que só o vereador Sérgio e por que não outros vereadores? Ele representa aqui uma central sindical. Então, não é porque é o vereador. Paga bens por ser vereador, mas você representa nesse debate uma central sindical. Exatamente. Eu estou aqui representando, nesse grupo de trabalho, a Força Sindical. O deputado Paulo Pereira, que é o nosso presidente, me indicou para que eu pudesse estar participando. Eu sou também diretor da Fetro Minas, a Federação dos Trabalhadores Sem Transportes, em Minas Gerais. Fizemos uma audiência pública, inclusive, lá na tua cidade. Fizemos em Uberlândia e em Belo Horizonte. Foram duas audiências públicas em Minas Gerais. Então, e ligado à nossa confederação, que com certeza fará também a confederação o seu pronunciamento. Temos até um manifesto aqui, tanto da Nova Central, a confederação, representando todos os trabalhadores do transporte no Brasil. E aqui, um manifesto que a confederação, juntamente com a Nova Central, e aqui eu, em nome da Força Sindical, endosso também este movimento, que é para a aplicação imediata da lei que foi aprovada. A lei que nós, inclusive, demos uma grande contribuição para a sua aprovação. Tem alguns problemas dentro dessa lei, mas, na verdade, foi um grande avanço, um avanço importante, que estabeleceu aqui regras para minimizar os acidentes de trabalho, acidente de trânsito, e também procurando dar segurança jurídica e evitar a concorrência de forma desleal, como ainda tem acontecido, porque a lei não vem sendo aplicada. Então, nós precisamos que essa lei seja aplicada o mais rapidamente possível. E aí, senador Paulo Paim, a continuidade desse debate na construção, para a construção do Estatuto do Motorista, que com certeza vai estar recepcionando esta lei da regulamentação da profissão do motorista. É muito importante, porque eu, inclusive, tive algumas divergências, porque eu entendia que, aprovando a regulamentação da profissão do motorista, perderíamos ali uma grande oportunidade de contemplar a bandeira número um dos trabalhadores, que é a aposentadoria especial. Então, nós temos aí essa missão de estar contemplando dentro do projeto de regulamentação do motorista, a questão dentro do Estatuto do Motorista, a questão da aposentadoria especial. E eu quero aqui fazer uma proposta que eu já havia feito anteriormente, para a gente tentar trazer agora para dentro do debate do Estatuto do Motorista, o governo para estar estar na mesa, porque, na verdade, aqui está o Ministério do Trabalho, é importante essa participação do Ministério do Trabalho, mas realmente não tínhamos um representante do governo nas nossas audiências públicas. E depende do governo, por exemplo, a construção das estruturas necessárias dos chamados pontos de apoio nas principais rodovias do Brasil para o pleno cumprimento da lei. Porque a lei foi aprovada, mas carece realmente dessa estrutura. E essa estrutura vai depender realmente do governo, juntamente com a iniciativa privada, para que possa ser efetivada a construção e tenha aí o pleno cumprimento da lei. Tanto o governo, como também os grandes embarcadores, que hoje, infelizmente, não faz o mínimo esforço para poder dar o direito, principalmente, aos autônomos. Está aqui o Neurito Tigrão, representando os autônomos. A gente vê a dificuldade que vive os caminhoneiros pelo Brasil, que têm hoje o direito do recebimento de um real por tonelada hora parado, mas o embarcador não cumpre esta lei. E, na minha avaliação, é o não cumprimento dessa lei, do pagamento desse mínimo para o caminhoneiro que está na fila, dois, três, quatro, cinco dias. Há três dias atrás mesmo, eu recebi uma ligação, tinha um caminhoneiro em Belo Horizonte precisando de apoio, porque eu já estava uma semana com o caminhão esperando para carregar e não tinha o pagamento do seu direito. Então, é necessário que o embarcador também venha para a mesa de negociação para ajudar na construção desse projeto, que é o Estatuto do Motorista, para a gente realmente resolver esse problema, chamar todos a cumprir a sua responsabilidade. Eu quero também, senador Paulo Paim, falar que nós estamos debatendo essa questão do Estatuto do Motorista. Nós estamos discutindo aqui, é para todos os trabalhadores do setor, autônomo, os empresários. Mas eu quero dar ênfase aqui a um problema sério que também vivem os trabalhadores do transporte coletivo urbano. Eu, para a minha felicidade, para a minha alegria, eu acabo de aprovar em Uberlândia uma lei, e eu quero passar uma cópia aqui, senador. Saio publicado no Diário Oficial do Município, no dia 16 de novembro de 2012, onde essa lei de minha autoria, eu agradeço à Câmara Municipal de Uberlândia, todos os vereadores que me ajudaram na aprovação desse projeto, que garante a permanência de um cobrador ou auxiliar de bordo, dentro de cada veículo que compõe a frota do transporte coletivo. Porque isso aqui também é um problema sério. Estão eliminando o cobrador de ônibus e o motorista acaba tendo que cobrar a tarifa, em muitos casos, tirando a sua atenção, colocando em risco a sua própria vida e a vida daqueles que ele transporta. Então, é necessária a manutenção de um cobrador. Nós não estamos aqui falando que estamos contra a questão do avanço tecnológico, a catraca eletrônica, de forma alguma. Só entendemos que, mesmo com a bilhetagem eletrônica sendo implantada no Brasil, é necessário a permanência do cobrador ou auxiliar de bordo, como queiram chamar, para ajudar na informação tão necessária para a qualidade, para a manutenção da qualidade do sistema de transporte de passageiro urbano. E a informação tão necessária para o usuário, o cadeirante, a pessoa que necessita de um apoio, o motorista não pode parar o seu ônibus e ir lá dar o apoio que, realmente, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, ele necessita desse apoio. E quem faz isso? É o cobrador, é o auxiliar de bordo. Então, eu tive a felicidade de estar aprovando essa lei. É lei em Uberlândia. Temos vários ônibus hoje sem o cobrador. Agora, com essa lei, terá que voltar o auxiliar de bordo nos corredores, que lá nós temos um sistema integrado que já não funciona mais com o cobrador. Nós temos, como em Curitiba, por exemplo, os terminais nos corredores e dentro desses terminais tem ali a pessoa que vende o bilhete. E dentro do ônibus, então, não tem. É muito difícil para o motorista, principalmente no horário de pico, ele saber se está na hora dele sair com o carro, se está na hora dele abrir, dele fechar a porta. Então, muitos acidentes têm ocorrido por conta disso, por conta da grande dificuldade. O ônibus superlotado no horário de pico, ele não consegue enxergar a porta. Quem faz isso? É o auxiliar, a pessoa que está ali, para poder dar esse auxílio, para poder auxiliar também o passageiro nas informações, auxiliar as pessoas com deficiência física que têm dificuldade de locomoção. Então, eu quero parabenizar o senador Paulo Paim, dar aqui também mais essa contribuição e deixar, quem sabe, uma cópia desse projeto. Não sei se esse debate é um debate que cabe a nível nacional, mas cada município tem a sua autonomia, a sua prerrogativa para poder gerenciar principalmente essa questão de transporte público de passageiros. Mas, se couber, se houver uma forma de a gente estar tentando contemplar esse debate a nível nacional, seria muito importante. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Parabéns pelo grande trabalho que vem desenvolvendo aqui no Senado da República, em prol da nossa sociedade, principalmente dos menos favorecidos. Muito bem. Esse foi o vereador Célio Moreira, que falou em nome da Força Sindical. E parabéns pelo projeto aprovado. Sem sombra de dúvida, ele vai garantir o emprego para milhares de jovens, no caso, na figura do chamado cobrador, isso do meu tempo, e que seria o auxiliar direto do motorista. É claro que o setor, naturalmente, vai discutir aqui a importância de uma proposta como essa a nível nacional. Mas, parabéns pela Câmara de Vereadores da sua cidade, que atendeu, no meu entediante também com esse projeto, a responsabilidade social. Então, meus cumprimentos.